E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é uma tag. A tag do casa mata ou beija. Casa beijo mata. Vai ser sobre videogame. Então são personagens do videogame. Isso, são personagens de jogos. Não necessariamente videogame, é jogo online, enfim, jogos. E, diferente dos outros, a gente não vai tirar o papelzinho. A gente já preparou os três pra dar na cuca. Pra dar na cuca mesmo. Eu já tenho os meus, quem começa? Eu começo. Eu vou começar pelo padrão, tá bom? Você tem Mario, você tem Sonic e você tem a princesa. A princesa? É Mario, Sonic e princesa. Eu acho que eu caso com o Mario. O Mario é romântico, né? Ele tá sempre em busca da princesa. Eu mato a princesa e beijo o Sonic. É, faz sentido, né? Faz sentido. Tá bom, mas tá bom. Vamos lá, eu vou começar por um que vai dar um nó na sua cabeça, eu acho. Espero que dê, tá? Porque senão a gente vai ter uma DR. Tá bom. Xun Li, sabe quem é, né? Street Fighter. Ah, Feituda? É. Ah, tá. Sônia, Mortal Kombat. Ou seja, Feituda também, né? E a princesa. Eu acho que, devido à falta de pixel, eu mataria a princesa. Que foi? É uma justificação, não é? É, tá. A princesa morre, então. Eu beijaria a Sônia, porque ela é bonita, né? Mas acho que não é meu tipo. E casaria com a Xun Li. A Xun Li é seu tipo. Ela é mais fofa, ela é mais meiga, né? Sei lá, eu acho uma brava. A Sônia não aparece maior. A Sônia é... A Sônia é... Então, eu tenho medo de tomar um soco na cara, porque eu fico tomar um chute na bunda. Tá bom, vai. Você agora, hein? É, deixa eu ver. Você tem... Goku. Goku? Ah, não, pera. Mas tem o jogo do Goku, verdade. Tem o jogo. O Naruto. E você tem... Por isso que eu anotei. Pera, deu bug aqui. Você tem o cara do God of War. Kratos. Isso, Kratos. Goku, Naruto e Kratos. Ah, fácil. Caso com Kratos. Mata o Naruto. Muita gente vai ficar muito brava comigo, mas eu mato o Naruto, tá, véi. Quem aguenta o Naruto? Não dá, não rola. Não, mas você viu ele só quando criança, ele cresceu. Eu não tive sábio pra esperar. Ele tem até um filho chamado Boruto. Então, ele é casado, então... Ele não deve ser casado. De quem? Quem é a mãe dessa criança? Não sei, eu só fiquei sabendo disso. Enfim, mata o Naruto. Ah. E dou beijo no Goku. Você quer que a mulher dele luta também, né? Deixa. Dá um beijo rapidinho. Minha vez, né? Qual é? Você reclamou de Pixel, da princesa, né? Você tem o Steve. O Jimmy. Quem é o Jimmy? Aquele jogo da escola, como chama? Ah, o Bully. É, Bully e Ari. Ari do LOL. Eu mato o Jimmy. Ele é rebelde, né? Ele é rebelde. Aí você tem Steve e Ari. Tá, eu caso com a Ari, né? Só pelo fato de ser. Não, ela me deu o E, eu aceitei. Tô encantado. E a gente beija o Steve, né? Graças a Deus, ele não tem língua pra enfiar na minha boca. Ele nem tem voto. Então pronto. Tá, um beijo na bochecha. Steve. Agora você tem a mais difícil de todas. Você tem Shia, Katelyn e Draven. E agora? Não, agora ela ficou, né? Pra quem não sabe, a gente joga bom. Porque a Katelyn é meu man. E a Shia, todo mundo fala que parece comigo. Que é outro personagem que eu gosto. Não sei jogar. Mas gosto. E Draven? Draven é Draven, né? E agora, véi? Não sei. Nossa, agora foi difícil. Eu fui boazinha com você. Boazinha, colocando duas peituras. Tá, eu acho que eu... Eu penso em jovinhos fofinhos. E você pensa no perfil característico das meninas. Tá bom. Eu acho que eu caso com a Katelyn. Não tem como, né? Tem que casar com a Katelyn. O meu nick é relacionado a Katelyn. Eu beijosar e aí mato o Draven. Virou lésbica. Virou lésbica. Não tem o que fazer. Foi pegar machado e cair na treta. Agora essa é bem clichê, mas eu quero ver sua resposta. Mario Bros. Uhum. Pac-Man. Uhum. E Sonic. Casco Mario. Faz parte da minha infância. Ele tava do meu lado quando eu tinha 4 anos até os meus 8, eu acho. Eu beijo Pac-Man. Eu vou te comer. E mata o Sonic. Por que o Sonic era o mais legal de todos? O boneco só corria. Ah, tem água. Não tem graça. E a fase d'água me sufocava. Não dava pra passar aquela merda. Ah, então é isso. Ficou pouco, né? Eu achei que a gente podia fazer mais, só que eu não tenho capacidade de pensar o mesmo. Esse daqui foi um teste, certo? Então se vocês gostarem muito, a gente faz um de pessoas. Com pessoas de verdade? É. Vai dar treta. O objetivo desse vídeo é treta e ciúmes. Ninguém quer ver esses aqui pra saber com quem você quer pegar ou não quer. Vou bater aí 20 mil likes e a gente traz um com intrigas. Então a gente se vê no vídeo que vem. Com mais um Juntime. Tchau. Tchau. Casa beijo ou mata. Que vocês sabem que o beijo é outra coisa. Não. É beija. Beijo é beijo. Tá bom, Rosane. Está aqui, como é que é o nome? A gente discute tanto. Não, como é que é o nome? Está... Censurado. Ah, censurado. Isso, a palavra beijo está censurado, entendeu? Nossa, que absurdo. Lógico não. Que absurdo. Toda, só aqui.